Muito bem, estamos voltando com mais um bloco aqui no JPTV Esportes, do Grupo Progresso de Comunicação. Você viu aí o jogo pela Série B, ocorrido neste final de semana. Tivemos aí alguns outros resultados, por exemplo, pela Série A, o Faze Boa, o Nonnemacher empatou com o Picanha na Chapa em 1x1. O Nonnemacher, Faze Boa, saiu na frente do placar. Não durou muito tempo, em questão de cinco minutos, Picanha na Chapa foi em busca do gol, senão ficava difícil Picanha na Chapa buscar esse gol e ainda foi na primeira etapa. No primeiro tempo, a equipe do Faze Boa, o Nonnemacher, teve mais domínio, mais chances de gol. Já na segunda etapa, quem teve essas oportunidades, quem teve mais chances, inclusive chances muito claras de gol, foi a equipe do Picanha na Chapa. O empate foi bom para as duas equipes. Tivemos pela Série A, a equipe do Paraguai vencendo por 2x1, o Inter de Montenegro. Mais um jogo pela Série A, tivemos o time do Alma Caceliana, saiu do sufoco, venceu por 2x1 a equipe do Atlético Montenegrense. Pela Série B, nós temos aqui, nós bebemos 3, Samboleiros 1, Cosmos 2, Esparta Shop 0. Pela Série A, 0x0, que correria a autolocadora Anderson, a equipe do autolocadora Anderson está aí com a corda no pescoço. Apesar de faltar 3 jogos aí, são 11 rodadas, estamos com 8 rodadas na Série A. Hoje, a classificação até a 8ª rodada. Faze Boa, o Nonnemacher permanece em primeiro lugar com 19, mas se aproximou muito o Silver Bar em segundo com 19. A vitória do Silver Bar de goleada 6x1 contra o 21 de julho foi o destaque, realmente o destaque do jogo lá no Cantegril. Esse jogo, inclusive, ocorreu às 18h, 6x1. O Silver Bar foi para 19 pontos, o Pequena Chapa, com um empate, ainda permanece na 3ª posição da tabela. O que correria vem em quarto, o Atlético Montenegrense vem em quinto, Paraguai em sexto, 21 de junho em sétimo, o Inter de Montenegro em oitavo. Hoje, se terminasse a competição nessa situação, mas faltam 2 rodadas ainda, 3 rodadas, aliás, seriam os 8 para esse caso. Hoje, estaria sobrando o Tomar em nono com 8, mas pode reverter, o Alma Cacerena em décimo com 8, também pode reverter. O Alto Locador Anderson estaria sendo rebaixado, com uma equipe que tem Renilto, jogadores muito interessantes com relação ao futebol de 7. Então, estaria o rebaixado. Estariam, mas falta 3 rodadas ainda. Então, o Alto Locador Anderson tem 7 e o Cramulhão em 10 segundos, também com 7 na pontuação. Na Série B, a chave A tem Cosmo, Fraitura, Budvarzia, Companhia dos Amigos e Bacelo e Helena seriam os 3, aliás, os 4 classificados hoje para a próxima fase. Na chave B, na Série B, se beber não casa, que nós bebe All Night e Bias Companhia, seriam os 4 classificados para a próxima fase, mas ainda há muita coisa pela frente. Inclusive, o All Night já está com os seus 8 jogos. As demais equipes precisam jogar mais uma partida, mais uma rodada. Master, Barques em primeiro, DMF em segundo, 21 de julho em quarto e Brenner, aliás, 21 de julho em terceiro e o Brenner em quarto. Já na Série Sêniors, o Barques em primeiro, 21 de julho em segundo, ambos têm 4 pontos. Turma 200 e terceiro e o Barques Polar em quarto, seriam as 4 equipes classificadas, mesmo com pouca pontuação, aí as equipes do Barques Polar e Turma 200 seriam classificadas para a próxima fase. Futebol B11 é o nosso destaque aqui no JPTV Esportes. O time do Ouro Preto, na categoria 60, com atletas acima de 60 anos, a equipe Ouro Preto de Montenegro, empatou com o São José no estádio Ernesto Poppe, da Fundação Granatanaque, no sábado à tarde. Jogando em casa, o goleiro Ayrton defendeu um pênalti e depois dessa defesa do pênalti, a equipe teve três chances muito claras de gol, mas não marcou. Mesmo empatando e buscando um empate fora de casa no próximo jogo, a equipe do Ouro Preto chega na próxima fase da final. Já no 50, ou atletas acima de 50 anos, o Esporte Clube de Reino perdeu em Bento Gonçalves para o Márcio Bento, pelo placar de 2x1 e a equipe comandada pelo João Maratá, o João Schlingwein, está fora da competição a esperar agora no próximo ano. Campeonato Brasileiro, o Grêmio se deu mal, poderia, quem sabe, se aproximar talvez do Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro vem patrolando seus adversários, mais uma vez na rodada passada, essa última rodada, patrolou seu adversário, vencendo muito bem. Mas o Grêmio acabou esbarrando no goleiro Lomba do Bahia, que foi o grande destaque do jogo, fazendo grandes defesas no 0x0 de Grêmio Bahia na Arena. Já o Internacional, pasmem, senhoras e senhores, continua à mercê da diretoria do Inter, ser trocar e automaticamente comprar 11 jogadores titulares, mais 10 reservas e aproveitar, aproveitar muito mais os garotos como Valdívia, Caio, João Antônio e outros que estão aparecendo e apareceram como o Klemmer, treinando as categorias de base. Aliás, tem o dedo do Klemmer, o Internacional foi campeão gaúcho sub-17, agora, nesse final de semana. Então, tem o dedo do Klemmer, então não era o Dunga o problema. Há outros problemas que devem estar rondando o time do Internacional, não vou dizer o estádio Belaril, porque o Inter não está jogando no Belaril. Não tem chuva, não tem torcida, pode ser um time chato até de Paranense, mas o Atlético Paranense está, sim, entre os melhores do Brasil, e superando, inclusive, o Colorado Gaúcho. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos na próxima segunda-feira, aqui no JPTV Esportes. Mas fique com a gente, porque você, acessando o canal JPTV, você vai ter aí resumo do que aconteceu do esporte e um resumo do nosso programa durante toda a semana. Diga-me tchau, fui-me, porque agora eu vou comer a minha pipoquinha. Até mais!